O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, existem pessoas que estão sempre mal humoradas reclamando da vida e assim acabam tendo também um relacionamento difícil com as pessoas Porém, a palavra de Deus diz Não haja tristeza em seu coração porque a alegria do Senhor será a sua força Esta é a missão do programa Encontro com Cristo A anunciar que Deus pode transformar a nossa murmuração, a nossa tristeza em esperança e alegria Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Jesus Misericordioso disse a Santa Faustina Já nesta vida experimentas a minha bondade e em toda a plenitude na vida futura Rezemos a oração de Jesus Misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você irá acompanhar uma pregação novamente emocionante O novo nascimento Fique comigo Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Por que você pediu? Estamos lançando o DVD nos Passos de Maria Esta série especial que eu gravei nos principais santuários marianos Você se sentirá na Capela da Medalha Milagrosa em Paris Nos santuários de La Salette, Lourdes, Fátima Em Nevev, onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette E Pará Elemonial, onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero convidar você, meu querido e minha querida Que está aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Ei Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No Centro de Itapecerica da Serra A levantar a sua mão A voltar os seus olhos e o seu coração Para o lugar onde está o quadro da Divina Misericórdia Onde está a Capela do Santíssimo E juntos Rezemos Jesus Eu confio em Vós Juntando as nossas mãos E olhando para a imagem da doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos a sua preciosa intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E todos digam amém Amém Sentados, sentados Hoje meu querido e minha querida Eu quero convidar você A abrir o seu coração Porque nós vamos falar De um tema explosivo Nós vamos falar De um tema decisivo Para a vida de quem deseja De fato experimentar Rios de água viva Jorrando do seu coração Hoje meu querido e minha querida Nós vamos falar Daquele que é o tema necessário Para a vida de todo o verdadeiro cristão Existem muitas pessoas religiosas Vivendo o mesmo drama De um homem do tempo De um homem do tempo de Jesus Chamado Nicodemos Este homem Era um estudioso da Bíblia Era um dos chefes da religião dos judeus Ele tinha prestígio E de algum modo Ele conhecia Jesus Não sabemos como Mas ele conhecia Jesus Algo o havia impressionado neste homem Que diziam que era filho de um carpinteiro Que diziam que havia vindo de uma cidade Uma aldeia muito pequena Nazaré Que diziam que ele pregava para as multidões Que as prostitutas Os cobradores de impostos As pessoas de má vida Também o seguiam E se convertiam Que diziam que ele libertava os oprimidos Das forças malignas Curava os enfermos E com certeza Nicodemos ficou intrigado Nicodemos procura Jesus E chama a atenção Um detalhe Que está no Evangelho de São João No capítulo 3 Versículo 2 Página 1386 Da Bíblia Ave Maria E aí está escrito Foi ter com Jesus de noite Ele ouviu falar de Jesus Porém tinha medo Ou dúvidas Não queria se expor E nós poderíamos perguntar Por que é que este homem culto? Por que é que este homem religioso? Por que é que este homem procurou Jesus? Não sabemos o motivo Mas Jesus sabia do que Nicodemos necessitava Nicodemos tinha o conhecimento da Bíblia Rezava Pagava o dízimo Não faltava as cerimônias religiosas Mas Jesus sem rodeios Diz a este homem Como hoje ele diz para você Num sentido de desafio Porque Jesus não quer que você venha a se perder Jesus não quer que você tenha uma fé Que não sirva para nada Por isso Jesus hoje Diz para Nicodemos E repete para nós João 3.3 Página 1386 Da Bíblia Ave Maria Quem não nascer de novo? Estas palavras foram tão fortes Ao ponto de Nicodemos Perguntar em João 3.4 Página 1386 Da Bíblia Ave Maria Como pode Um homem renascer sendo velho Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe E nascer pela segunda vez? Esta também É a dúvida de muitos cristãos O que é que significa Este tal de novo nascimento E é aqui que eu quero que você preste atenção Porque nós não podemos ter cristãos Que ficam tropeçam aqui e caem a colar Cristãos Que vivem sempre na tempestade Mas tempestade acontece na vida de todo mundo O problema é que a maioria Acaba naufragando na tempestade E o motivo é muito simples Meu querido E minha querida O que é este novo nascimento? O nascimento físico Se dá da união entre o homem e a mulher O novo nascimento É fruto da união do Espírito de Deus Com o nosso Espírito humano Aí acontece o nascimento espiritual No nascimento físico Nós recebemos as características dos nossos pais No novo nascimento Se realmente acontece Nós recebemos as de Deus Por isso O novo nascimento É a experiência Para quem está na igreja Porque muitas vezes a fé Vai perdendo o entusiasmo E sem perceber ou percebendo Passamos a ser dominados Pelo desânimo Mágoas Preguiça Ciúme Disputas Desejo de dinheiro Sim Também dentro da igreja Existe esta busca Muitas vezes do dinheiro Tanto por pessoas Que estão aqui no trabalho Como pelos leigos Também pode acontecer E o Papa Francisco Em uma das suas missas Dizia isso É muito triste Quando o Espírito do mundo Entra no coração Daqueles que deveriam estar o quê? Transbordando no Espírito Refletindo Deus Refletindo realmente A presença daquele A presença daquele Que nos ama Por isso Nestas horas É importante Lembrar As palavras de Jesus A igreja de Éfeso Uma das sete igrejas Do Apocalipse A igreja de Éfeso Era uma igreja Comprometida Era uma igreja De cristãos Que trabalhavam Mas Jesus Aí em Apocalipse No capítulo 2 Versículo 4 Página 1557 Da Bíblia Ave Maria Diz Mas tenho contra ti Que arrefeceste O teu primeiro amor Tenho contra você Em outras palavras Que você esfriou No teu primeiro amor A tua fé Jesus está dizendo Se transformou em rotineira A tua fé Não reflete mais Diz Deus A minha presença O novo nascimento Para quem está afastado De Deus Significa o encontro vivo Com o poder Para mudar a direção De sua vida Quanta gente infeliz Indo para todos os lados Atrás de paz E felicidade Quantos machucados Pela dor Da solidão Depressão E sem esperança Quantos No desespero Caindo no fundo Do poço Do álcool E das drogas Por isso Meu querido E minha querida Religião Não é simplesmente Como se fosse Uma maneira De a gente Se entreter Religião Não é uma ONG Religião Não é uma associação De bairro Religião Não é um partido Político A igreja É justamente A sala De Pentecostes A sala Do cenáculo A sala Onde a pessoa Entra E o fogo Do espírito Vem Meu querido Amém Bata palmas Amém Então Por isso O novo Nascimento É o primeiro E mais importante Milagre E por quê? Porque de um jeito Ou de outro Nós Não vivemos A vida desejada Por Deus Para nós Sim ou não? É verdade De um jeito Ou de outro A gente não vive Planeamente Aquilo que Jesus Diz Lá no evangelho De São João Eu vim para que todos Tenham vida E a tenham o quê? Em abundância É maravilhoso Quando Deus cura O corpo Quando tira os vícios Quando concede Quando concede um emprego Quando dá a graça Para gerar Uma criança Quando isso Era impossível Porém Nada se compara Vou repetir Nada se compara Ao novo Nascimento E por quê? Porque a cura Meu querido Minha querida É a maneira Mais simples A cura Nada mais é Do que a consequência Do amor De Deus Por você Amém? Porém Quando você Nasce de novo A mente É renovada Para que nós Tenhamos os pensamentos De Deus Os olhos Passam a enxergar Pela fé E não pelo pessimismo E falta de esperança Do mundo A vontade Se torna decidida Para sair do pecado Dos vícios Dos maus sentimentos Nós sabemos enxergar Quando a pessoa Se aproxima de nós Má intencionada E pode até parecer Uma pessoa espiritual São João Maria Vianê Dizia para uma jovem Você lembra daquele rapaz Que parecia piedoso E que estava dançando Com você E que você se afastou dele? Ele era a própria Personificação do diabo Vestida com roupa de anjo Mas que ia te levar Para a perdição Quando você Meu querido E minha querida Está cheio Do Espírito Santo O Senhor também Ele te dá discernimento Você deixa de ser cristão Arroz doce De festa De entusiasmo Que passa Você passa a ser Um guerreiro Como está escrito Lá num profeta Que o doente Diga Eu sou guerreiro E o cristão Cheio do Espírito Santo O cristão Cheio do Espírito Santo Ele realmente Diz Sou guerreiro Quando nós Nascemos de novo Recebemos Voz nova Para louvar Mãos Para trabalhar Pelo Evangelho E acima de tudo Um coração Novo Capaz de amar E perdoar Se torna Realidade Uma palavra Tantas vezes Ouvida E quem sabe Nunca realmente Experimentada E qual é esta palavra Olhe para mim Meu querido Porque Deus Está querendo Abrazar o teu coração As nossas igrejas Estão precisando De homens e mulheres Não que simplesmente Lotem Mas nós Estamos precisando De homens e mulheres Levantados Pelo Espírito De Deus Homens e mulheres Que quando Deus Deus fala Ao coração Vibra As lágrimas Vêm aos olhos Não se movem Aonde estão Porque Deus Está falando Amém? Isto é ser Cheio do Espírito Ser cheio Do Espírito Acontece O que acontecer Chove Faz sol Faz frio Tem barro Não Nada Nada Faz a gente Desistir As pessoas Podem falar mal A doença Pode vir Os problemas Podem surgir Mas nós Dizemos Diga o doente Eu sou Guerreiro Amém? Agora Quando nós Estamos cheios Do Espírito Porque nós Nascemos De novo Nós vivemos Esta palavra De segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Página 1485 Da Bíblia Ave Maria E Paulo Repita comigo Pai Eu preciso De ti Reconheço Que tenho Te entristecido Com o pecado Obrigado Pela certeza Pela certeza De que o teu perdão Está sempre A minha disposição Entroniza Jesus Em meu coração E enche-me Com o fogo Do Espírito Santo Para que eu seja Um guerreiro espiritual Amém? Que no seu coração Neste momento Você possa ter a certeza Você está sendo renovado Diga eu creio Diga eu creio Que o Espírito Santo Está me renovando E me tirando De qualquer inferno Que eu estava vivendo Bata palmas Para Jesus E eu quero Meu querido Você que está em casa Você que está Nos acompanhando E você que está aqui Eu quero que você Leia o meu livro O Fogo de Pentecostes Amém? O Fogo de Pentecostes De autoria Do Padre Alberto Gambarini Nas melhores livrarias católicas O Fogo de Pentecostes Ou você também pode entrar No nosso site www.encontrocomcristo.org.br Amém? E para você Que nos acompanha Através do meu Face Alberto Gambarini Você clica ao lado Do meu nome em curtir E todos os dias Eu vou enviar Uma mensagem para você Lembre-se Alberto Gambarini Amém 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 Obrigado Jesus Porque tu és maravilhoso Tu és bendito Exaltado seja o teu nome Bata palmas para Jesus Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini A primeira e mais importante novena Foi pedida por Jesus E o seu efeito O seu efeito foi o derramar do Espírito Santo Na sala do cenáculo Em Pentecostes O Papa Leão XIII Recomendou a igreja Preparar a festa de Pentecostes Com a novena do Espírito Santo Ela pode ser rezada em qualquer tempo Quando se está precisando de força Renovação espiritual E milagres Você quer pedir a Deus Para que derrame o Espírito Santo Em sua vida Então reze com o meu livro Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias católicas E também através do telefone De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 0 operadora 1146674353 Ou no nosso site Encontrocomcristo.org.br Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Para receber o fogo do céu Veni, veni, veni A tua Espírito Pense 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 na luz do dia da criação Pense na luz Da noite santa do Natal Pense na luz da ressurreição Pense na luz do dia de Pentecostes Esta luz É a luz do amor de Deus Que não pode se apagar O seu apoio ao programa Encontro com Cristo Se tornará uma fonte de luz Para o mundo Torne-se um parceiro nosso Associe-se Diz que Encontro com Cristo Das 8 às 18 horas Ou entre no nosso site Encontro com Cristo E faça sua doação Obrigado Deus abençoe a você Pense A bênção da água Com o Padre Alberto Gambarini Quero convidar você neste momento A exercitar a sua fé em Jesus na certeza Ele quer curar você Ele cura no Espírito Para nos dar fé viva Cura na alma Para nos curar nas nossas feridas emocionais E também nos cura no corpo Para devolver a saúde Coloque a mão sobre o seu peito Ou doença E preste atenção na promessa de Jesus agora Em Marcos 16, 18 Imporão as mãos aos enfermos E eles ficarão curados Esta mão Que está sobre o seu corpo É o sinal Da mão De Jesus Pai de bondade Com a força do Espírito Santo Renova a fé De cada um destes meus amigos Que estão agora Pedindo a saúde para si Ou intercedendo Por alguém Que esta mão Colocada Sobre o peito Ou na enfermidade Seja o sinal Da mão poderosa De Jesus Que aliviou Os sofrimentos Curou As doenças E libertou Os possessos Do demônio Afasta Destas vidas Todos os males E enfermidades Devolvendo A saúde Amém E agora Pedindo a intercessão Da Virgem Maria Entremos espiritualmente Na sua capela Rezemos As três Ave Marias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte De nossa morte Amém E agora Pegando o nosso copo Com água Peçamos a Jesus Esta benção Da saúde Ó Deus Que o Espírito Santo Em nome de Jesus Agora Santifique Esta água Para que todos Aqueles que estão Enfermos Bebendo dela Possam receber A saúde Do Espírito Da alma Do corpo Nós cremos Que agora Em nome de Jesus Esta água Está sendo Santificada Amém E agora Beba comigo Um pouco Desta água E receba A benção Do Deus Todo-Poderoso E no coração Diga Jesus Já está Me abençoando Que o Deus Todo-Poderoso Dê a você A benção Da saúde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Na força da palavra Que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Aqui é o Este Meu Deus Amém E Amém 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 Cúp Obrigado.